As duas colisões aconteceram por volta das 8 horas da manhã no balão da tabuleta A primeira delas envolveu esta caminhonete que bateu na lateral de uma carreta Segundo testemunhas, o acidente aconteceu quando a caminhonete tentou ultrapassar o caminhão que seguia via Zona Sul O segundo choque entre veículos foi minutos depois, quando este caminhão carregado de refrigerantes também tentou ultrapassar este carro de passeio Segundo os agentes da Polícia Rodoviária Federal, que não quiseram gravar entrevista As causas das duas colisões se deu basicamente pela falta de sinalização no local e pela displicência dos condutores A Polícia Rodoviária Federal desobstruiu o trânsito, que ficou bastante lento na região Quem passa diariamente pelo local reclama da desorganização do trecho Rapaz, aqui é meio pesado, nos horários de pico é ruim demais para a gente passar, você acredita? Você só tem medo de repente se envolver em uma colisão? É, porque vem carro dali e dali, aí tem cara que passa ali por cima ali, aí entrapalha até a gente aqui no balão aqui, então acredito A dificuldade para dirigir interesse não está muito grande, problema em todos os locais Para a gente circular aqui está muito difícil, a fila de carro para trás, para frente do mesmo jeito, não tem condição Tem que ter um meio diferente para mudar isso aqui, um engenharia diferente para mudar esse trânsito aqui